Oi, tudo bom? Gente, hoje é quinta-feira, tá? Quinta-feira, dia 18 de junho, e vamos fazer um tipo um TBT. E vamos de novo, ó, uma explicaçãozinha de sentido contrário, tá? Palavras com sentido o dar, ok? Então, eu vou dar alguns exemplos a vocês, que esse eu já dei na outra aula. É o seguinte, ó, curto, longo, ok? Aqui, ó, abriu, fechou, certo? Grosso, fim, ok? Isso é sentido contrário, tá? Então, peguem esse livrinho de vocês aqui, que é um caderno de atividade, por favor, e abram a página 27. Abriram? Pronto. Vou, eu já expliquei a vocês, mas vou falar de novo. Palavras com sentido contrário, são palavras uma diferente da outra, não é igual, como era a outra, certo? Primeiro quesito, presta atenção para fazer sozinho. Liga os pares de palavras com sentido contrário. Tem aí um foguete, um aviãozinho feito de papel e um avião de verdade. Então, o avião de papel, ele é leve. O avião de verdade, ele é pesado. Então, liga leve para pesado. Nós temos aí seis bolas de futebol. E lá em cima nós temos bolas de futebol, de basquete, de tênis, de beisebol, certo? Então, são iguais as bolas? Não. Então, é igual. Ela está toda igual aí embaixo. Todas são de futebol. E lá em cima elas são todas diferentes. Então, liga igual para diferente. Então, leve, pesado, igual e diferente, são sentidos contrários. Ok? Segundo quesito. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Nós temos forte, perder, escuro, alto e pouco. Ok? E temos aí a letra. A letra A, B, C, D e E. Vamos começar? Fica olhando bem o vídeo para vocês fazerem sozinhos. Depois mostra para o adulto, tá? Letra A. Claro, gente. Qual é o contrário de claro? O contrário de claro é escuro. Vai lá para o retângulo. Tem uma palavrinha que começa com E. É escuro. Aí coloca no primeiro bracinho. Fraco. Qual o sentido contrário de fraco? Quem não é fraco é forte. Então, você vai lá em cima, procura uma palavrinha com F. F. Aí pega e escreve o nome forte no segundo tracinho. Letra C. Muito. Qual é o contrário de muito? O que não é muito é pouco. Então, vai lá no retângulozinho azul. Procura uma palavrinha que tem P. É pouco. Escreve ela no terceiro tracinho. Letra D. Achar. Quando a gente não acha, a gente perde. Então, procure aí onde tem o nome perder. P com E. E coloca no quarto tracinho. Letra E. Baixo. O que não é baixo é o quê? Alto, gente. Então, procura lá em cima a palavrinha com A, que é alto, e escreve embaixo. Ok? Pronto. Terminamos esse livro. Agora, vamos para o segundo livro de vocês, que é esse aqui. Abram aí na página 88. Antes de vocês fazerem essa tarefa, olha para cá. Vou lançar um desafio para vocês. Vou desafiar vocês, hein? Vocês vão pegar o alfabeto que tem no livro de português de vocês e vão procurar a letra que eu estou trabalhando hoje, que é essa aqui. Entendeu? Eu quero desafiar. Se você consegue achar rápido, em todo o alfabeto, até chegar aqui. Quem achou, vai merecer uma carinha, um emoji de beijinho. Tá certo? Vamos lá? Aí, família do S. Se eu achei o S, eu preciso da família dele. Então, é Sá, Sé, Si, Só, Su, São. Família do S. Ok? Abrindo na página 88, vamos começar. A letra S, né? Leia a cantiga a seguir. Preste atenção. O sapo não lava o pé. É o título da cantiga. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, ele não lava o pé porque não quer. É o pé, mas ficho, é, certo? E tem a figurinha do animal aí do lado, que eu falei, tá? Então, na letra A tem sublim, o nome do animal citado nessa cantiga. Qual foi o animal? Qual foi o animal? Qual foi o animal? Vocês sabem? Foi sapo, gente. Tá aí, ó, figurinha dele. Então, você vai lá no texto e vai passar um traço nas duas palavrinhas que tem aí. Ela tá repetida. Sapo e sapo. Não é fazer uma bola, não é reto, tá? Sublim. Vamos para a letra B. Qual é a letra desse nome? Sapo. Sapo. Começa com que letrinha? Gente, com que letrinha será? S, não é verdade? Vamos para a letra C. Escreva o nome de pessoa que inicia com essa mesma letra. Um nome só. Procura na família. Se a família não tiver, procura o amigo. Aí, bota um nomezinho lá que começa com S. Tá certo? Nome de pessoa. Segundo quesito. Em cada grupo de imagem, existe dois elementos que têm a mesma sílaba no início do nome. Contorna esse elemento. Contornar. Mesma coisa de circular. Então, aí, nós temos quatro figuras. Sapaco, banana, salada, tartaruga, secador, maçã, pente e selo. Qual dessas figuras aí começa com SÁ? Porque ele quer a mesma sílaba do SÁ. Então, é SÁ. SÁ. Esse aqui, ó. SÁ. Qual será? Tem quatro aí. É, gente. O sapato circula lá. A salada circula. O secador circula. E o selo circula. Ok? Vamos para a página 89. Terceiro, quesito. Traz-se o caminho que tem apenas palavra viciada por S. S. Só que é, ó, com a letrinha S. Aí, você vai levar o sapo até fora da lagoa. Ele vai pular, 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 até chegar a pular de fora. Será que são as folhas de cima? Ou será que são as folhas de baixo? Nas folhas de baixo tem sabonete, suco, sala, sofá e semana. Ó, todas começam por S. Então, você vai levar o sapo pelas folhinhas que estão embaixo na lagoa. Certo? Já levaram, já traçaram, que isso se chama traçar, traçaram. Agora, copie um abaixo do outro. Vocês vão ter cinco palavrinhas para copiar. Ok? Vamos para a página 90. Leia as palavras abaixo. Tem um nome aí. Saco e sopa. O que mudou de uma palavra para a outra? A ordem das vogais ou as ordens das consoantes? Preste atenção. A primeira palavrinha é sapo. Saco começa com sá. Ó. A segunda palavrinha é sopa. Sopa começa com só. Então, o que foi que mudou? As ordens das vogais ou as ordens das consoantes? As ordens das vogais, gente. Aqui é a, ó. E aqui é ó. Entenderam? Então, marca no primeiro quadradinho. Vamos para a letra B. Agora, pinte. O que está diferente nessa palavra? Temos aí a palavra sapo e temos a palavra saco. Sapo e sapo começa com sá. Só que a última sílaba dele é pó e co. Então, o que é que tem diferente? Na primeira palavrinha, você vai pintar a letrinha P, de sapo, e na segunda palavrinha, você vai pintar a letra C. Elas são diferentes. Tá? Então, o que é que está diferente na letra são as duas letrinhas. O resto está tudo igual. Ok? Quinto quesito. Escreva o nome dos elementos que aparecem em cada imagem, colocando uma letra em cada quadradinho. Gente, isso é uma cruzadinha. Para a cruzadinha, eu uso letra maiúscula, tá? Não misturem, não. Então, vamos lá. O primeiro, siri. Você vai botar cada letra. Siri é com S, viu? Não é com C, não. Aí, a próxima é sacola, a outra é sopa e a outra é sim. Agora, presta atenção. Você vai juntar as letras que aparecem em um quadrinho de cor azul. Cada palavrinha tem um quadrinho de cor azul. E escrever o nome que formou. Siri, S, sacola, A, sopa, P, e sino, O. Vocês vão ver ali o que vai formar. Ok, gente? Terminamos nossa aula de hoje, tá? De quinta-feira. Mas daqui a pouco vem as outras aulinhas, tá? Então, fiquem com Deus, descansem e tchau.